No tag de volta e sim, Suárez disse sim, cara, ontem já tinha falado, né, sobre a tratativa, cara, muita gente achou que era barrigada, que não, que o Suárez não tinha decidido ainda, mas cara, ele já tinha, ele já tinha dado o ok, ele já tinha falado sobre a proposta do Grêmio, ele já tinha confirmado aí que, cara, preferiu muito a proposta do Grêmio, comparado aí com a proposta do México, o que faltava era ver as questões das garantias bancárias, mas eu vou falar agora para vocês o porquê e como que foi isso que agora, 10h30 da manhã, aconteceu o sim do Suárez. Mas antes, gurizada, lembre-se, tá, a Bet7K parceiraça aqui do canal, quer fazer aquele joguinho bacana, ganhar uma graninha, um tutuzinho, entra na Bet7K, primeiro link no comentário fixado, lembrando que vocês têm aí 100% de bônus no seu primeiro depósito e fazendo uma aposta de acima, a partir, né, de R$31, vocês aí concorrem a milhares de prêmios, tem moto, tem celular, né, o iPhone, tem dinheiro, então vai rolar muitos sorteios aí, então a partir de R$31, toda aposta que vocês fizeram, vocês ganham um ticket, então cada R$31 que vocês fizerem, vocês vão ter um ticket concorrendo no sorteio e que vai acontecendo dia 2 de janeiro, beleza? Bet7K, confiável pra caramba, tem suporte humanizado 24 horas, cotas altíssimas, tá, cotas altíssimas lá para você fazer uma graninha, e lembrando, tá rolando aí os jogos, tudo voltando agora, o futebol europeu, então vai lá e faz tua fézinha, link no primeiro comentário fixado ou aqui, ó, no QR Code, só botar a câmera e já era, beleza? Beleza? Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre Soares, o que que aconteceu? Na manhã dessa sexta-feira, por volta das 10h30, segundo o JB Filho, o Soares fez contato com a diretoria gremista, e comunicou que está disposto a avançar na negociação para ser jogador do Grêmio, ele disse que aceita jogar aqui e que quer entrar nos detalhes do contrato, na teoria isso é um sim, porém existe toda uma cautela porque a negociação ainda não está, né, firmada, não fechou, ele disse o sim, então tudo que aconteceu foi uma sinalização positiva do jogador, então tem que documentar tudo e aguardar as assinaturas, mas de palavra, Soares aceitou a proposta do Grêmio, Soares hoje está na Argentina, mais precisamente, nada mais, nada menos que na casa de Lionel Messi e falou com os dirigentes por telefone, agora os intermediários do negócio vão se reunir com a direção e vão colocar tudo no papel para ele assinar, mas sim, o aceite veio nesta manhã de sexta-feira, aí foi confirmado, e aconteceu aí nesta sexta com o próprio jogador entrando em contato, o próprio jogador, tá, então é isso galera, em breve mais informações, mais atualizações sobre isso, tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e fui!